Pô, Manjang, valeu aí pelo convite, mano. Pô, a grande tema aí, me convidaste pra essa cena, a grande consideração, meu irmão. O nosso continente, não aqui porque preto, branco, mulato, latiga, tamo todos. Eu pertenço ao continente real, a África. 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 Como seus 30 milhões de quilômetros quadrados, talo rei do rei. As pirâmides do Egito, o monte de clima, Jaro, o deserto do Sara. As correntezas dos novos, o rio, nossas etílias, religiões, línguas e lei. Desce oito, 138 milhões de habitantes que percorrem na tuas florestas. Banham nos teus lagos, continuam a escalar tuas montanhas. Carregando teus cíntulos, tuas raízes que trazem a benção de ti. Em vários olhos, fortifica teus animais, obriga-nos a revitalizar. Teus rituais indígenas que hoje combinam com o amor de unidade. Naturalmente, tu faz sentir o potencial da tua longividade. Mostra para o mundo que a tua riqueza, a tua beleza, a tua pureza. Não vem somente das plantas, em forma de petróleo. Estragas que trazem carvão, diamante ou ouro. Vives além da matéria. E por isso não me canso de alertar a população planetária que realmente... Eu pertenço ao continente real, à África, ah, ah, ah. Eu pertenço ao continente real, à África, ah, ah, ah. Ei, mano, jangue, ser africano, muito que se lhe diga, é mais que... Pardo pesado, banhos de sangue, genial melanina, é mais que... Toda a ideia preconcebida, que nos estigmatiza, mais que kleptocracia. Escléria os fascistas, a fonte de matéria e as primas. Os camonis nos safaris do Kruger, ou Kalahari, tiram foto. Voltam de tipo, captaram todo o cenário, oh, mas não é só de praia, só de saia e som. Que mano, dondo, africano, que transforma o mal em bom. Falam daquilo em manjar, esquecem Timbuktu, líder em mal, mas o povo é o burtu. Leva com o pau, machente o juro, se me encerram os punhos, tem tudo. Escolhe o veneno e a seringa, eu perço por consenso, dar o inista e da bíblia. O choque frontal é brutal, espiritual ou capital, ali o êxodo é fatal. Quando o urbano estrangula o rural, sabedoria ancestral e oral, criou formato proverbial. Cada fase um ritual, não é só mutilação sexual. O continente real é que zerbo, tudo xerro, anti-mia. O continente real é mágico, por isso não se explica. E a mano não se explica, a mano jangue, manda vir o refrão. Eu pertenço ao continente real, a África. 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 Essa é a voz do te manchil daqui, mano, de lutar por essa merda, meu irmão Cio só querem te tirar foto o termalada para mostrar uns câmonos pedigas. Não esquece a ciência, esquece o sentido do tipo de gene disse. Poh, sinal chính. Não querem conhecer, volta na nota dele, meu irmão.